O objetivo dessa ação é trazer uma tecnologia hoje já utilizada na área agrícola com aplicação de inseticidas e na área de segurança pública, na questão de vigilância, para a área urbana, para o controle do Aedes aegypti. A gente já tem algumas estratégias planejadas, então a gente tem mutirões, a gente tem o casa-a-casa, a gente tem os bloqueios, então a gente já trabalha no combate ao Aedes. Eu acho que esse projeto pelo hotel vem para somar ao trabalho dos agentes de endemias. O objetivo é você atingir criadouros e imóveis onde os agentes no trabalho do dia a dia não conseguem visitar ou não conseguem vistoriar e realizar o tratamento. Legenda Adriana Zanotto